Fala galera do Brilho, como é que vocês estão, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida cruel que muita gente me pergunta. Seguidores, clientes, alunos é uma dúvida pesada na estética automotiva. Qual a diferença entre polimento, cristalização e vitrificação? É tudo igual? É tudo a mesma coisa? Eu trouxe algumas coisas legais para mostrar para vocês e alguns exemplos também para você entender de uma vez por todas qual a diferença entre todos esses nomes que podem confundir a cabeça da galera do Brilho. Eu sou o Tarcísio Bagliere, especialista em polimento, cristalização, vitrificação e tirar a sua dúvida que está começando mais um vídeo que vai brilhar. Galera, é o seguinte, muita gente pergunta para mim qual a diferença, o que é cristalização, por que tem dois nomes diferentes, vitrificação é o que? É a mesma coisa que cera, é a mesma coisa que polimento, qual deles que usa a máquina, qual é o produto, qual é a ferramenta? Então resolvi fazer esse vídeo, trouxe alguns exemplos ali e vou mostrar tudo para vocês. Prestem atenção, é o vídeo definitivo sobre esse assunto. E antes de você começar esse vídeo, eu quero te convidar a ser nosso inscrito aqui no canal do YouTube. Se inscrevendo no canal, você fica sabendo sempre que tem vídeo novo, você recebe um e-mail, uma notificação e aí você não perde o conteúdo. Sempre que a gente fizer uma live, sempre que tiver um vídeo novo, você vai estar por dentro, vai saber em primeira mão, é um privilégio. Então se inscreva no canal, deixa um joinha no vídeo, antes mesmo de começar, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal e você vai gostar. Agora pessoal, vamos para o vídeo, eu quero começar dizendo o que é polimento. Polimento é um termo que se usa não só para fazer polimento nos carros, o polimento é um nivelamento de uma superfície através de um processo abrasivo. Tudo aquilo que eu posso nivelar, deixar mais liso e com isso ganhar mais reflexo e brilho, é polimento. Então, na estética automotiva, falando de carros, o polimento é aquele processo que se usa a máquina. Deixa eu pegar a máquina ali, eu vou mostrar para vocês. Pois é, estou aqui com a máquina na mão. Essa é uma politriz roto-orbital com uma boina de espuma, um composto polidor. Isso aqui é polimento. Quando eu pego essa máquina, coloco o produto e vou fazendo aquele processo abrasivo na pintura, isso é polimento. É um nivelamento, é uma revitalização da superfície do verniz. O polimento tem abrasivos aqui no produto. O polimento tem um atrito gerado através da boina. Tem a velocidade, a pressão. Polimento é isso. Tem vários vídeos nossos sobre polimento. Vou deixar algum card aqui em cima, ou aqui em cima na verdade, para você saber ver um vídeo de polimento acontecendo e entender o que é o polimento. É o polimento que elimina micro riscos, é o polimento que corrige imperfeições, é o polimento que deixa a pintura ainda mais brilhante, maravilhoso. E é isso que acontece quando eu pego uma máquina como essa, uma boina e um produto. Isso aqui é um composto polidor. Antigamente se usava massa de polir. A massa de polir era um produto muito agressivo, na época só existia ela. Só tinha massa de polir. Aí tinha número um, número dois. E depois passava uma cera no carro, não era assim antigamente? Hoje em dia não. Hoje em dia tem composto polidor. Esse aqui por exemplo é o cutter, é um composto de corte. Aí tem o composto de refino, composto de lustro, variando a abrasividade, variando o acabamento. Então isso é polimento, é o processo feito com a máquina. Polimento, só existe polimento se for com máquina. Polimento manual não funciona mais. Não existe uma técnica possível de fazer polimento com a mão e ter um bom resultado. Infelizmente não tem jeito. Eu já mostrei aqui num vídeo, olha eu confundindo. Aqui desse lado já tem um vídeo falando sobre polimento manual. Você vai entender que ele não funciona. Tá bom? Polimento é com máquina. Polimento, tá bom? Polimento é isso, é só isso. Pegou o carro já lavado, descontaminado, politriz, produto boina e corrigiu a pintura. Eu gosto muito do termo correção de pintura, porque o polimento ele visa corrigir de maneira definitiva defeitos e imperfeições na superfície do verniz. É uma correção que vai modificar a superfície do verniz. Essa é a proposta de um bom polimento técnico. Ele pode corrigir totalmente todos os defeitos da pintura, pode corrigir uma parte, dependendo da proposta, mas é correção. Correção definitiva de defeitos da pintura. Esse é o polimento. Agora eu vou explicar sobre a cristalização. Presta atenção aí, já falamos sobre o polimento. E esses dois processos, eles são independentes. O que é a cristalização? Cristalização é um nome popular que se refere a um serviço onde é aplicado uma proteção de pintura através do uso de uma cera. Aplicou a cera, o pessoal chama de cristalização. O termo cristalização surgiu há mais de 15 anos atrás, associado ao polimento. E aí gerou uma certa confusão. Na época tinha um produto que fazia uma proteção muito duradoura. E aí o termo cristalização, se a gente for entender a palavra, vem de cristal, transformar em cristal. Isso não existe. Basicamente, não tem como eu pegar alguma coisa e transformar num cristal. Mas se a gente pensar, o que é o cristal? O cristal é uma coisa cristalina, transparente, tem brilho, reflexo, é delicado, é sensível. Ou seja, o termo cristalização tinha a intenção de tornar ali esse negócio, dar essa sensação de sofisticação e tudo mais. Então surgiu há muito tempo e hoje na prática o termo cristalização virou um nome comercial para se referir ao processo de aplicação de proteção de pintura com o uso de uma cera. Aqui eu estou usando o exemplo da Blend. Então a Blend é uma cera em pasta. Eu vou mostrar para vocês, aplicada com aplicadorzinho de espuma, aplicada manualmente. Aqui está a cera. Essa é uma das ceras que eu mais gosto de usar, de falar. Ela vem em formato em pasta. É uma cera dura. Ela tem apenas proteção. É uma cera que não tem abrasivos. Então a proposta dessa cera não é corrigir, não é nivelar a superfície, não é desbastar, nada disso. É a opção de apenas proteção de pintura. Então cristalização é o processo de proteção. Eu posso aplicar uma cera depois do polimento? Posso. É muito legal. Fez o polimento, aplica uma cera para oferecer proteção, hidrorrepelência, durabilidade e vida útil para o trabalho que você fez. Agora eu posso aplicar uma cera sem fazer polimento? Também pode. E aí, é cristalização? É cristalização. É um nome comercial popular. Não existe uma definição técnica. O polimento existe. Polimento está no dicionário. Vou deixar um trechinho do dicionário aqui. Polimento. Está vendo? Está no dicionário. Cristalização não está no dicionário. Cristalização é um termo popular. É um nome comercial. Então em cada região se fala de uma maneira diferente. Mas, via de regra, cristalização é isso. Pegou uma pintura, aplicou uma cera com boa durabilidade, uma cera em pasta, uma cera sem abrasivos. É cristalização. Acontece de maneira independente do polimento. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Posso fazer cristalização sem fazer polimento. Posso fazer cristalização depois do polimento. E por aí vai. Isso é a cristalização. Pegou a dica? Entendeu? Não tem nada a ver com polimento. São coisas totalmente separadas. E agora eu vou explicar para você a terceira nomenclatura que a gente falou no começo. O terceiro nome misterioso que é a vitrificação. Vitrificação. E você vai entender também do que se trata, como acontece. Tem relação com esses outros dois serviços? Sim ou não? O que você acha? Deixa no comentário aqui para mim. Inclusive falando em cera, tem vídeo também aplicando essa cera aqui. Eu vou deixar o card. Esse vídeo está cheio de card para você assistir outros conteúdos também. Assim a gente conecta a informação e você fica sabendo de maneira mais completa. Então, quer saber como aplica essa cera? Tem o card para você acompanhar. Agora vamos para a vitrificação. Vou jogar isso aqui para cima. Fica vendo. Eu vou jogar para cima e vai cair a vitrificação na minha mão aqui. Aí está. Vitrificação de pintura. O que é vitrificação de pintura? Acredite ou não, também é um nome comercial. Não é um termo técnico. Vitrificação não é um termo técnico. Vamos pegar a palavra vitrificação e fazer igual a gente fez com a cristalização. Vamos tentar entender essa palavra. Vitrificação. Então, transformar em vidro. Não tem nada de vidro aqui. Não tem transformação em vidro. Não é vidro líquido. Tá bom? Não é vidro líquido. O que é então a vitrificação? Também é um processo de proteção de pintura. Aplicado normalmente após o polimento. É um produto líquido. Líquido. Diferente da cera que é em pasta. Esse aqui é um produto líquido. Que na sua composição tem elementos que também existem no vidro. Que no caso é a sílica. O SIO2. Então, por ter elementos que também existem no vidro. Surgiu no Brasil, só no Brasil, o nome comercial vitrificação. Fora do Brasil, não se usa o termo vitrificação. Lá fora o pessoal usa muito o termo coaching. Glass coaching. Que aliás é o nome desse produto da Max Pro. Ceramic coaching. Glass coaching. O que é coaching? A palavra coaching, a tradução literal, seria cobertura. Casaco. E o vitrificador faz isso. Ele faz uma cobertura sobre o verniz. Mas o nome vitrificação é legal. Porque ele torna mais fácil entender um pouquinho como que funciona. Então é um produto líquido. Que ao ser aplicado sobre a pintura. Ele se solidifica sobre o verniz. Criando uma espécie de uma camada de sacrifício. Essa camada não é tão grossa. Não é tão espessa. Ela tem apenas aí de 300 nanômetros até 1 micron. Então é muito pequeno. Imagina o que é 1 micron. 1 micron é 1 milímetro dividido por mil. 1 micron. É muito pouco. Então o vitrificador é isso. É a proteção de pintura mais resistente que nós temos hoje no mercado. Mais resistente quimicamente falando. E que também tem uma dureza. Um nível de dureza que pode ser até maior do que o verniz. Vitrificação é um serviço sofisticado. Ele combina muito bem com um bom processo de polimento. Lembra do polimento que nós fizemos? O polimento corrige a pintura. E a vitrificação faz o que? A vitrificação vai oferecer resistência química e mecânica. Para aquela pintura corrigida. Com a vitrificação é mais fácil lavar o carro. Ele oferece aquela hidrorrepelência. Aquele efeito bonito. Quando a água bate na pintura. E ela escorre com facilidade. Então a vitrificação é isso. Não é polimento. Não usa máquina. É um processo aplicado manualmente. Inclusive tem vídeo nosso também. Tem mais de um. Tem um, dois, três vídeos eu acho. Falando sobre vitrificação. E mostrando como é a aplicação. Quais são os benefícios da vitrificação. É um serviço muito legal. Muito legal mesmo. Tem um nível de complexidade maior do que a cera. Mas ele também tem mais durabilidade do que a cera. A vitrificação, por exemplo, com esse produto da Max Pro. Pode durar até três anos sobre o verniz do carro. Protegendo a pintura. Aumentando a resistência. Quando o carro recebe agressão. Agressão do sol. Ele bloqueia os raios solares. Agressões químicas. Cocô de passarinho. Ele ajuda a proteger. Produtos agressivos na lavagem. Ele também resiste muito bem. Então a vitrificação é muito legal. Para proteger a pintura do seu carro. Por exemplo. Eu falei que eu ia dar alguns exemplos para vocês. Esse Peugeot 208. Acabou de receber a vitrificação de pintura. Enquanto que este Golf GTI. Está recebendo polimento técnico. Vocês perceberam que tem umas fitas amarelinhas nele? Essas fitas estão protegendo regiões. Que não podem receber o atrito do polimento. Então ele está na fase do polimento. O que eu vou aplicar nele? Eu posso aplicar cristalização. Que seria a cera que eu mostrei. Ou eu posso aplicar a vitrificação. Que é isso aqui que está na minha mão. E que eu apliquei já no Peugeot. Resumindo para vocês. Desde o começo. Polimento é a etapa de correção. Cristalização e vitrificação. São etapas de proteção de pintura. Que não necessariamente dependem do polimento. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. A vitrificação por exemplo. É obrigatório polir o carro antes de vitrificar? Eu vou responder um negócio para vocês. Que muita gente não vai concordar comigo agora. É obrigatório polir o carro antes de vitrificar? Não. Não. O processo não depende do outro. Claro que se eu polir o carro antes. É muito mais legal. Por que? Quando eu aplico um vitrificador. Que vai ficar três anos sobre o verniz. O que tiver por baixo dele. Vai ficar ali. Se eu tiver por baixo uma pintura cheia de riscos. Defeitos. Marcas de chuva ácida. Essas marcas e defeitos vão ficar ali. Agora se eu aplicar o vitrificador. Depois de um polimento. Puxa vida. Eu tenho além da proteção. Um visual maravilhoso. E a conexão do vitrificador. Vai ser mais eficiente também. Mas não é obrigatório. Nada é obrigatório. Não existe essa obrigação. Não existe. É muito legal. É uma boa prática. Fazer o polimento primeiro. E aplicar a vitrificação depois. Mas não é obrigatório. Quem acha que é obrigatório. Se engana. São produtos independentes. São processos independentes. Que muitos deles. Quando feitos em conjunto. Tornam o resultado mais legal. Mas não necessariamente são obrigatórios. Agora eu vou devolver aqui o vitrificador. Lá para o céu. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Tinha dúvida sobre isso? Você esclareceu uma dúvida agora? Ou você não concorda com alguma coisa que eu expliquei? Na sua região é diferente? Deixa nos comentários. Vamos falar sobre isso. Vamos debater. E é sempre legal levantar esse tipo de assunto. Lembrando. Polimento é um conceito técnico. Não tem como você confundir. Agora. Cristalização e vitrificação. São nomes comerciais. Que existem no Brasil. Em outros lugares. Você está assistindo esse vídeo de outro lugar do mundo? Coloca para mim no comentário. Como é que você fala sobre isso? Aí onde você está hoje. Na Europa. Nos Estados Unidos. Em outros países da América do Sul. Se fala diferente. Mas o conceito é esse. Independente da maneira que se chama. Eu queria explicar para você. O que é cada uma dessas coisas. Quando o cliente chega aqui na Veneto. Procurando cristalização. Eu gosto de explicar para ele. Porque o que acontece. Muito comum. É o seguinte. A pessoa chega com uma ideia na cabeça. Ele acha que cristalização é uma coisa. Ele pensa de uma maneira. E na verdade. Nós lidamos com esse nome. De um jeito diferente. Então quando o seu cliente chegar. Procurando um serviço. Tente entender com ele. O que ele entende daquele serviço. E se ele não entende. Você explica. Eu gosto de explicar. Mostrar todas as etapas do processo. Para que ele saiba exatamente. O que vai ser feito no carro dele. Esse Peugeot 208 por exemplo. É um carro zero quilômetro. Mas ele recebeu polimento também. Recebeu polimento primeiro. E a vitrificação depois. Porque mesmo sendo zero. Ele tinha uns defeitos ali. Que valia a pena. A gente corrigir. Corrigimos. E agora ele está maravilhoso. Esse carro. Já é um carro mais antigo. Naturalmente tem mais defeitos do que esse. E aí o processo de polimento que eles recebem. Também é diferente. Então só o polimento vale um tema. Um vídeo a parte. Porque é bem complexo. Mas a gente está sempre falando sobre isso. Tem live. Eu vou deixar uma live aqui sobre polimento. Onde eu mostro aí de maneira bem profunda. Como ele funciona. Explico como fazer. Quais as variáveis ali. Tem bastante coisa legal sobre polimento. O que eu queria hoje era trazer as três nomenclaturas aí. E explicar para vocês a diferença entre elas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha tirado sua dúvida. Se você gostou bastante. E ainda não for inscrito. Aproveita esse momento. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Envia para a galera. É um vídeo que vai atender profissionais. E consumidores desses serviços. Eu tenho certeza que a gente. Nosso papel como comunicador. É levar informação de qualidade. É tirar essas dúvidas. Para que nós todos no mercado. Possamos falar a mesma língua. E falando a mesma língua. É muito mais legal. Obrigado de coração. A quem assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui hoje. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.